A Giovanni Emanuel, recitada na noite de seu benefício no teatro D. Pedro II, de Alfredo de Sousa. Quando no palco apareces, alma e flor do palco, ó dierno, de onde vens tu, de onde desces, da estrela, do azul eterno, pendidos do céu para a terra, há escadas misteriosas, feitas de raios e rosas, que branca neblina em serra, por onde tua alma risonha, vai aos sóis e vem ao mundo, e pensa e delira e sonha no que existe de mais fundo? A natureza fadote, um Deus, os teus passos guia, recordas a dor, a noite, relembras o riso, o dia. Teu olhar fuzila e treme, é como um astro a brilhar, ama, odeia, grita e geme, como fala o teu olhar. Teu gesto resume a ideia, tua voz geme e sorri, se choras, chora a plateia, se ris, a plateia ri. A arte é isto, a verdade, gênio, é ser como tu és, tens a eterna mocidade, e ergue-se o povo aos teus pés. www.poeteiro.com